Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito, muito, muito que sim. Bom, o vídeo de hoje é... A gente vai fazer um bolo de chocolate hoje. Ah, mas ela... A gente vai fazer um bolo de chocolate hoje! Isso, isso mesmo. A Emily teve essa ideia, né, tipo assim, do nada. Porque eu falei que ela ia gravar um... Fazer um bolo lá, só que era um bolo diferente. Não sendo de chocolate, mas de outro sabor. A Emily teve essa ideia e aproveitei que nós temos a massa aqui e nós vai fazer. Isso. Só isso, gente. A gente vai mostrar as coisas. É, nós vamos mostrar pra fazer e tudo mais. Assim, nós temos um pouquinho de vergonha ainda, né, porque minha sogra tá ali. Se tiver barulho é por causa da TV que tá ligada. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscreva aqui se você é novo. Rumo aos 200 inscritos, isso mesmo. E se a gente tá no Instagram, pode dar o meio dela aqui na tela e na descrição também. Que aí dá pra vocês verem lá e tudo mais. É isso, gente. Vamos pro vídeo. Primeiro a gente vai começar... A Emily quer fazer a massa. A gente vai fazer essa massa é pronta, tá, gente? Que é mais fácil de fazer. Chocolate. Eu uso aqui. Aqui. Tá, as coisas. Você mostra tudo, né? Não. Não? Não. Não aguenta, não. Vamos quebrar o ovo. A gente vai quebrar o ovo aqui separado. A gente não sabe se tá bom ou não. Fala mais alto. Isso aí tá bom. É três ovos. Isso. Qualquer coisa a Erika vai falando, porque eu não sei falar muito alto, não, gente. É três ovos e o caminhão tá atrapalhando. Eu acabei de ligar o forno, tá? Pra aquecer, pra pré-aquecer. Aqui tá a forma, ela vai fazer nessa mesmo. Isso aqui só depois, que é a cobertura e o recheio, eu acho. Não vai ver ainda. Aí, os ovos tá bom. A Emilia é doida, porque era só pra botar um em um. Porque vai tá bom, mas ainda não. Sorte dela. Não. Emilia não sabe fazer bolo. Emilia coloca tudo bem. Bota os ovos. Como eu faço? Eu boto os ovos e boto um pouquinho de leite pra bater, entendeu? Porque esse bicho aqui não aguenta, não. Coloca só um pouquinho, mas pronto. Ela vai colocar só um pouquinho da massa aqui, porque o liquidificador não aguenta, não. Não queima, aí lascou. Só um pouquinho mesmo. Tá bom. Tem certeza? Tenho. Vai que queima, mulher, vai queimar o troço. Depois bate no negócio. Mexe. Bom, já mexeu um pouquinho da massa só, só pra ficar meio homogênea, alguma coisa. E esqueci de botar o leite. Mas tudo bem, coloca aqui. Ainda vai colocar aqui. E... Aí você coloca três colheres de manteiga. Ainda esqueceu de botar no leite. Ficadão, mas tudo bem. Só três, tá? Senão não dá uma dor de barriga da braba. Pega a outra aí. Pega só mais um pouquinho, tá, Maria? Meu bucho não aguenta, não. Aí põe o leite. Mexe, 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 mexe. E fala alto. Agora a gente vai colocar manteiga nesse... Pintar a forma. É isso aí, pintar a forma. Não tem papel ou toalha, vai ser com a mão. Mas a mão dela tá limpa. Tá, tá limpa. Pelo amor de Deus. Aqui a mão está. Vai ser. Não, não, não. Agora a gente vai colocar a farinha. Deixa eu ver. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí a gente vai fazer nesse negócio aqui, ó. Pra vocês já sabem como é que é. Mostra pra ver o que fez aí, ó. É muito fácil. Ó. Vou pra quem não aplicar a menor ainda. Um, dois, três. 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 Bom, agora vamos botar na forma. Em mim, vai botar na forma. Eu coloco no meio, às vezes. Mas pelo meio. Vamos botar no forno agora. Quer ajuda? Não. Hoje tá aqui não. Não, não sei. Você é uma medrosa coisa. Medrosa, não é medrosa. Pronto. Tá. Até mais. Pronto? Pronto. Tá pra lá. Calma. Ó, a gente vai fazer o brigadeiro pra rechear o bolo e a cobertura, né? Vai ser a mesma coisa. Enfim, o que acontece? Não tem creme de leite, só tem esse leite condensado. Tem o resto desse, que o coitado tá deformado. A gente vai usar a margarina. Uma colher ou duas? Eu não tô lembrada, tá achando que eu fiz. Porque é duas. Duas colheres de margarina e um pouquinho de leite, só pra... Não sei. Duas colheres pra ajudar a gente a botar um negócio aqui. É. Fazer na frigideira mesmo. Vai. Duas colheres. Muito não. É que eu já botei no bolo, né? É. Espera aí, gente, que o nó já volta. Só um pouquinho. Vai ficar muito líquido. Nescau. Põe o Nescau. Embre na cozinha. Vai ficar dando uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Vai ficar muito líquido. Põe muito leite, menina. É. O bolo ficou assim, gente. Ainda vai tirar da forma. Eu vou tirar a queima do bolo. Segura. Vou colocar nesse prato mesmo. Ali. Onde é o pano? Dá uma olhada. Aí vai fazer o que? Sem ter o cheiro. Aí a gente cortou em três. Foi? Três? Isso. Três. Bandeira, parceira do diabé. Tem esse aqui. A gente contou. Tem esse aqui quebrou. Vai estar molhando com o leite. Lá vai o água. Não vai fazer assim, não. Vamos rechear agora, né? É. Vamos rechear. Aqui o brigadeiro que nós fez. Eu esqueci de mostrar. Esse aqui, quer dizer, ficou muito mole. Ficou líquido, na verdade. A gente colocou no congelador. Ela vai rechear aqui. Não sei se vai dar, mas acho que vai. Esse aqui, né? Deliouço. Agora é a segunda parte. É o que nós colocamos. Ficou torto, não reparem. Reboco. Molhar de novo. Vai ser assim, no mesmo jeito ou outro. Mesmo no processo. É, mesmo. Primeiro. É. Mima coisa. E rechear também. Será que nós exagera que tem? Vai dar de boas. Na verdade deu, né? Uhum. Essa mistura aí que nós fizemos e sobrou. Aqui também a gente fez o mesmo processo. A gente furou com o garfo e colocou e molhou com o leite. Vai ficar molhadinho. Tá faltando um monte de cor nesse bolo. Morango. Granulado. Mas é gostoso. Mas é gostoso. O dinheiro que a gente... Não tem mais pra cá, isso. Não, nem é difícil fazer o bolo, não. Eu não sei o que era. A cargada que eu fiz aqui, Jesus Cristo. Quebrou, não foi um pouco mais... Deixei torto também. Mas é não. Tá meio torto, gente. Tá gostoso. O importante é que tá gostoso. E o bolo ficou assim. Tá bem destruído, rebocado. É porque a gente não quer comprar granulado. Não enfiava aqui também. Não vai nem contar por isso aí também. É porque tu não vai. Se tu não vai, eu não vou. O bolo ficou assim, ó. Mas tá gostoso. Tá. Eu acho, né? Não sei se não comer. Deixa o like, porque ele ficou bom. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se inscreve, compartilha com seus amigos. E deixa o like aí. Tchau. Tchau.